...inclusive tinham fomes, também com fiasco, e mostraram que através da sensibilidade, da perseverança, da confiança, que dava para vencer e assim vencer. Mas quero aqui, então, gratulado, com o padre Jean, com a Kiara, com o professor Chiquinho, o Fernando Chimentes, que se presenta à Câmara, a Leandro, o Daniel da Silva e a Silvana Pereira. Meu irmão, meu vice-prefeito, Paulinho, que tem contribuído e sempre nos ajudado de forma linear, de forma justa, para que o município realmente possa andar como está andando. A nossa amiga, o pessoal, o Márcio Silva, comandante da possibilidade, estávamos com ele recentemente, agora pela manhã, em um evento de nossa solidariedade, lá da possibilidade da igreja, que estivemos juntos aqui, e já estamos juntos novamente, e essa é a nossa tendência. Como você disse, que a gente possa continuar junto, trabalhando com a Ferencena Caxias, com a segurança e igualdade. E é necessário que a sociedade civil, que as forças militares, e que a Câmara Municipal, e que a Prefeitura, a gente possa intervir e contribuir com isso. Mas como disse o professor Chico, às vezes o conceito de tutelar é se ter confundido com uma força policial, e que ele tem a autonomia, e que ele tem a força de prender e de atuar dessa forma. O conceito de tutelar está lá para gerir uma função de extrema importância nos nossos municípios, que são nossas crianças, que precisam desse aparato, que precisam desse aparato legal. E para mim, essa situação é muito maior, porque eu entendo e sei que as mulheres são mais sensíveis. São mais sensíveis em olhar o problema, são mais sensíveis em direcionar e conduzir, para que eles sejam resolvidos. Não que os homens não os tenham, com certeza tem. E dizem que atrás de um homem, que a mulher não tem de vir atrás, vira atrás, do lado, dele, lado esquerdo e na frente. Tem que ter uma mulher. Hoje é humanamente impossível você fazer uma gestão, porque a mulher não esteja no meio. Por isso que nós temos paridade do nosso governo. São vários secretários homens, mas metade secretários mulheres. Estou vendo aqui o professor Brana Célia, secretária, professora Alamélia, a professora Alamélia, a vereadora Alamélia, também secretária. Nós temos secretários e secretárias. Mostra por isso que nós temos esse relacionamento. Nós acreditamos em você, mulheres. E eu quero ser esse parceiro. Eu quero ser, porque eu já tive a oportunidade e estar presente em solenidades de porto do conselho. Mas nenhuma delas foi feita. E agora o prefeito será mandado de quatro anos, eu quero poder contribuir. Nós queremos, de fato, participar de uma forma bem mais eficiente, de forma bem mais eficaz, para que vocês tenham sucesso nesse mandato de você. Para que nossas crianças, para que nossos adolescentes sejam vistos como tem que ser vistos. E que o respeito, acima de tudo, seja exigido. Seja exigido. Que as crianças sejam tratadas como crianças. Eu acho que cada dia da sua vida tem que ser vivido. A criança e a criança não podem ser tratadas como adolescente, muito menos como adulto. Que muitas das vezes isso acontece. Por exigência, às vezes o próprio pai utiliza do filho para que isso seja feito. E eu quero ser esse parceiro, para que a gente possa poder proibir ou proibir esse tipo de atitude. Para que o município de Caxias possa ser a carência. Já é a carência em vários pontos do nosso município, mas pode ser muito mais. Eu não tenho nenhuma dúvida, e gradativamente nós estamos aprendendo, nós gradativamente estamos tendo a consciência de valorização e de respeito com cada cidadão e ser humano. Como disse o professor Chiquinho, nós temos vários projetos sociais que valorizam e respeitam a nossa cidade, aonde o recurso público tem que ser voltado para quem lhe adquire. Quem não é o prefeito e nem o vice-prefeito, muito nem os vereadores. Mas o nome do recurso é o amor da sociedade, que é quem deveria gerir este recurso. Como a gente tem a prática da gestão, só nos resta devolveu-os em atos sociais. A minha casa é 10, que é onde eu tenho que ir. A dessa família é o outro dia. Para o municipal é um dia. O Mais Renda Mulher é outro compromisso nosso, que muito bem da Sangeria, pela Sérgio Carabalha Velha, que tem mostrado também que as mulheres podem participar do empreendedorismo e que são competentes para isso. Então há um conjunto de informações e há uma necessidade de nós possamos brilhar juntos. Mas quero dar essa plena consciência a cada um de nós, de que não é somente o Conselho Tutuará que tem a obrigação de conduzir tudo isso, o Conselho Tutuará é intermediário. Está lá para gerir, está lá para direcionar. Mas a responsabilidade também é nossa, é a obrigação nossa denunciar, é a obrigação nossa procurar o Conselho, mostrar, ser parceiro, melhorar a situação de vida dessas crianças dentro do nosso município. A Prefeitura, como um todo, não deve vir do Prefeito, Vice-Prefeito, mas sim como um todo, com seus funcionários, com seus coordenadores, superiores, previsores e secretários, está disponível de todas as conselheiras, de todas as conselheiras, dizendo que há como fazer sempre mais. E nós não podemos fazer o braço, acharmos, já fizemos de tudo, sempre temos que ter a confiança, temos que ter a esperança e, acima de tudo, a necessidade de acreditar que dá para fazer sempre mais. E aqui eu quero parabenizar a Thayne Islana, da Silva, Camila Arrucho, Carleiro Rodrigues, Janaína Souza de Oliveira e a Sérgio de Federal. Por este imédio conquistado. Aproveitar e desejar sim que 2020 seja um ano novo na vida de cada um de vocês, não somente o seu ano novo, mas com experiências novas, com trabalhos novos, com muitas novas, batalhas novas, mas assim de tudo, com vitórias novas. Todos aqui, ou talvez a maioria, tem filhos. E a gente, eu disse, vivo e repito, hoje falei na solidariedade da Polícia Militar, que os policiais saem de casa sem a certeza de que vão voltar para o leite familiar. Que dão sua vida em busca de uma segurança nossa. e que uma criança, que um jovem, quando se sente ameaçado, vai ver um falamento policial, ele já se sente mais forte do que ele acha que vai ser defendido. Da mesma forma que o conceito tutelado, as crianças são paradas, as sobrancelhas são paradas por vocês. Imaginem que, através de vocês, eles vão ter essa segurança e esse respeito. Vão dedicar toda a força possível no nome de cada um de vocês. Eu também farei dessa forma. Mas a Prefeitura irá contribuir de fato e direito para que isso possa ser de forma bem eficiente para o público do nosso conhecimento. Que Deus possa abençoar esse mandato de vocês. Que Deus possa conduzi-los mostrando sempre o caminho coerente na que tem que ser feito. Que esse ano de 2020 seja promissor, não somente o nosso conselheiro, mas para todos os Caxias. Para nós termos a cidade que a gente quer, realmente na altura que é a cidade de Caxias sempre foi de estado. Nós vamos continuar lutando para que o nome da nossa cidade seja referenciado em todo o país. Porque eu sempre ia apito. Quando a gente ama, a gente faz defeito. Eu sou apaixonado por essa cidade. Não troco nada por nada no mundo. Nada. Não existe cidade melhor para se morar do que a cidade que a gente ama, do que a cidade que a gente escolhe para viver e que eu nasci que é a cidade de Caxias. Que Deus abençoe vocês. Bom dia. Obrigado por isso.